E aí galera, sejam bem-vindos ao vídeo Vamos continuando aqui Hoje Vou começar já bem A partida é só de nível 3, 4, 5 E esse canhão aqui faz a festa Em partida assim Eu só espero não morrer rápido Porque a maioria das partidas que é assim Eu fico feliz Aí eu acabo morrendo rápido Não tem artilharia, vamos ver qual que é Su-5, não é forte, mas atira muito rápido Esses BR Eu só quero chegar E poder atirar Porque todo mundo indo na minha frente Eles matam todo mundo e eu não faço nada Mas vamos lá, eu acho que eu consigo chegar Eu acho não, né, certeza Vou mirar principalmente nos níveis mais baixos Porque eu quero matar tanque com um tiro Ó Não foi com um tiro, mas vai fazer o que, né Aê, já foi um Caraca, tem muito tanque deles aqui Eu acho que tem mais tanque deles aqui do que nós Ai, corre, corre, corre Caraca, ricochetei e tiro Não é tão fácil assim Ah, já fiz Já causei bom dano na partida Fico feliz Caraca, você viu A explosão é tão forte Que eu tirei na esteira E ele quebrou a esteira E danificou o canhão Só pra ter uma noção da potência do canhão Aê, foi mais um Olha isso Eu tô detectado atrás da montanha Ah, tá explicado Fico olhando o tiro de artilharia em mim Eu tô muito detectado Se ela não atirar em mim é milagre Vai Vai, eu tomo o tiro mesmo Não tô nem ali Aê Levei tiro, mas matei artilharia É o que importa Ah, vou morrer Corre, 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 corre Ah, ainda bem que eu consertei esteira Aê Chupa Vai, será que eu consigo matar com um tiro? Ah, errei É bem difícil de acertar com este canhão Porque Canhão é pequeno Então o tiro demora muito pra chegar no alvo Então a longa distância é difícil de acertar O problema é que eu tô acertando na esteira E não dá o dano completo Na esteira de novo Ah, a gente vai perder? É tão triste quando eu vou bem na partida E aí a minha equipe é ruim e eu perco Isso é muito triste Cuidado, M4 M4, cuidado, cara Vamos ganhar esta partida Ah, tem inimigo pra lá Não vou arriscar, não Cara, esse M4 Eu tenho que parar de ser novo Aí a artilharia acertou o tanque invisível Eu tô com mais medo de ter tanque invisível pra lá Do que Aê Do que desse stug Ah, pelo menos agora eu já sei onde tá todo mundo A gente vai ficar nessa batalha de trincheira aqui Ai Tô com medo Não Eu apertei Por que que ele disparou? Ah, cara Eu não tô acreditando nisso Eu não acredito que a gente vai perder por causa Ah, não Nossa, ainda meio que o Sherman matou, cara Não Ah, cara Por isso que eu falo que eu sou muito azarado Não é à toa Olha o que acontece comigo Eu disparei, não saiu Vira, 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 vira Atira Ah, não acredito, cara Sério, a gente perdeu por minha culpa, né Ah Vou chorar Cara, o que aconteceu? Apertei pra atirar? Nunca vai entender o que aconteceu Olha isso Eu fui tão bem Não, imagina Olha Caraca, minha equipe é um lixo mesmo, hein Aí, galera Tá aí a prova Que eu não sou aquele jogador ruim Que culpa a equipe Olha isso Eu causei mais de mil de dano Que tá em segundo Causou 431 Por isso que eu falo que minha equipe é uma porcaria E eu matei 4 ainda E galera Vamos pegar um pacote aqui Vou mostrar pra vocês Ele vai pegar aquele canhão que eu não gosto Não vai mais usar esse Mas Vai pegar um Ah, vai melhor a torre Ó, vai melhorar tudo Como vocês podem ver Vai melhorar motor, esteira, rádio e a torre Ó Colocou essa torre aí Só que tá com esse canhãozinho aí Que eu não gosto Mas então Foi esse vídeo, galera Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like O seu comentário Falou Tchau Tchau Obrigado.